E fala aí galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, vou estar ensinando vocês a como tá bastante estalando o game, Anima Gate of Memories. E é isso, o jogo vai estar completo pra vocês, o jogo não tem muito tempo lançado aí, foi lançado aí recentemente, não tem muito tempo não. O jogo vai vir mais um update mais atualizado aí que tem, sai o seu novo update 1.2, 1.02 atualizado aí. E mais um crack, vai estar tudo completo aí, o jogo vai ser via codex e vocês vão baixar pelo Torte e também vocês vão precisar do programa Win-Rah. E é isso, vamos lá pro tutorial, mas antes fazer uma pergunta, você já tá inscrito no canal? Não. Se você não tiver inscrito, vão se inscrevendo aí que sempre vai ter os maiores tutoriais aí que você tá instalando, baixando seu PC aí que você tá jogando aí. E é isso, com certeza depois desse vídeo vocês vão se inscrever no canal. Certamente que sim. Então vamos lá pro tutorial. Primeira coisa a fazer, acessar o site, vou deixar o link na descrição, pra você baixar o jogo. Como vocês podem ver aqui vai ter mais um update 1.2 que é mais atualizado. Aqui pra vocês, pra tá baixando o jogo, vocês vão clicar aqui, ó, baixar torrent. O jogo tá pesando 3GB em 97 MB. Vocês vão clicar aqui, baixar torrent. Ou então, se vocês quiserem baixar CCU Torrent, pode clicar aqui e pode baixar pelo Mega, onde vocês quiserem. Aí vocês baixam o jogo, aí depois vocês descem aqui e vem aqui nesse update 1.2 codex. Clica aqui em baixar, vai abrir um multilink aí e vocês baixem aí pelo Mega, o Zip Share, onde vocês quiserem. Aí depois vocês podem fechar. Agora nós vamos instalar o jogo. Vocês vão ir onde você baixou. Numa casa aqui, eu deixei o meu NIN, Disco D, Download, pastinha aqui. Aqui vai estar a pasta do jogo, IMAGOTHS OF MEMORIES. E aqui vai ter esse arquivo zipado e esses arquivos aqui. Não vai ter essa parte é pra vocês não. Se eu vir esses arquivos aqui, que tá com o livro aqui, que tá no formato WinRAR, botão direito, extrair para. Aí depois você clicar em extrair para, vai começar, vai abrir uma linha carregando aí, extraindo os arquivos. Vai criar essa pasta, vocês vão abrir. Vai abrir, essa é a pasta aqui, vai abrir esses conteúdos aqui. Vocês podem deixar aqui nos ícones maiores aqui. E agora vocês vão vir nesse setup.exe, botão direito, execute com uma administração. Agora você pausa aqui a música do jogo e agora o diretório que você vai instalar. Numa casa aqui eu vou deixar em Disco D, você pode estar instalando no C, no D, qualquer um, qualquer HD que vocês estiverem. E aqui o diretório, se vocês quiserem mudar é só clica em Browser. Escolhe diretório, meu carro será Disco D, Games instalados. Dá um OK. Aí depois não clica mais em nada, agora só aperta aqui nesse botão Install. E vocês vão aguardar a instalação. Agora eu vou clicar aqui no botão Install. Deu também. Aí depois galera já finalizou a instalação do game agora, vocês vão estar clicando em Finish. Agora aqui nós vamos aplicar o Crack. Vocês vão abrir essa parte é a Codex aqui. E vão copiar todos esses arquivos. Dão Ctrl A. Do Ctrl A, botão direito, copiem, fechem. Vem aqui no atalho do jogo que criou. Botão direito de cima dele. Abre o local do arquivo. E agora aqui vocês vão colar o Crack. Se aparecer a mensagem para substituir, você substitui todos os arquivos no destino. E pronto. Agora nós vamos aplicar o update atualizado do jogo. Vocês vão dar o botão direito e extrair para. Lembrando que o update está pesando só para apenas 24 MB. Está leve e você está baixando. Aí depois de extrair, vai criar essa parte. Vocês vão abrir essa pasta. E agora que você vai abrir essa segunda pasta. Agora vocês vão ver nessa parte é o update. Vão abrir e vão vir nesse setup.exe. Botão direito. Execute como administrador. Agora aqui, você está aplicando o update. Vocês vão deixar no HD onde você instalou. No caso, se for no D. E vocês vão clicar em Browse, se não controlar automaticamente e procurar. No caso, aí controlou automaticamente. Vocês dão um OK. E agora é só vocês clicarem em Install. Eu não preciso estar instalando porque eu já instalei aqui esse update. E não preciso instalar novamente. Se eu instalar, pode dar algum tipo de erro aí. O jogo não abrir. Aí você vai ter que clicar em Install e guardar a instalação. Para que você finaliza. Cancela porque eu já instalei aqui. Aí depois vocês vão voltar. Vai vir na pasta Codex. Vão abrir. Agora vocês vão dar outro Ctrl A. E vão copiar todos os arquivos. Pode fechar. Vídeo novo na talho do jogo. Botão direito. Em cima do atalho do jogo. Abrir o local do arquivo. Agora vocês vão colar o crack. Pronto galera. Aí depois de colar o crack, pode fechar lá. E agora aqui na talho do jogo. Você vai vir com o botão direito em cima dele novamente. Propriedades. Compatibilidade. Marca essa caixinha para executar o programa com o administrador. Apliquem. E dê um ok. Agora aí galera. É só abrir o jogo aí e se divertir. Já está instalado perfeitamente. Com seu update. Seu crack. Tudo instalado. Agora é só abrir o jogo aí e se divertir. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Uma pergunta. Vocês se inscreveram? Não. Se vocês não se inscreveram. Agora clica no botão vermelho aí para se inscrever. Certamente que sim. Ative as notificações. Deixe seu like para fortalecer o canal. E é isso. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho